Joga a mãozinha pra cima E deixa eu te falar, tentei te esquecer Eu até saí com ela, mas tinha que ser você Olha aqui pra mim, esquece o meu passado E deixa de orgulho e para, para pra pensar Que hoje eu e você não tem limites pra chegar Cada vez que eu te tocar, você vai se arrepiar E nos contadinho eu vou deixar parar, para pra pensar Que hoje eu e você não tem limites pra chegar Cada vez que eu te tocar, você vai se arrepiar E nos contadinho eu vou deixar Eu me atraso em amor, mas olha quem chegou Eu trouxe flor, meu amor Vai se arrumando aí, que a gente vai sair Não precisa preocupar, com a hora pra voltar E deixa eu te falar, tentei te esquecer Eu até saí com ela, mas tinha que ser você Olha aqui pra mim, esquece o meu passado E deixa de orgulho e entra nesse carro Para pra pensar, que hoje eu e você não tem limites pra chegar Cada vez que eu te tocar, você vai se arrepiar E nos contadinho eu vou deixar parar, para pra pensar Que hoje eu e você não tem limites pra chegar Cada vez que eu e você não tem limites pra chegar Cada vez que eu te tocar, você vai se arrepiar E nos contadinho eu vou deixar